O revival de Punk, A Levada da Beca, trouxe de volta muitos elementos nostálgicos da série original, incluindo o retorno de personagens icônicos, e a recriação de momentos memoráveis, que encantaram os fãs da série, foi um fenômeno cultural, que deixou uma marca indelével na memória coletiva de uma geração, com suas visões de vida atemporais e personagens inesquecíveis, que continuam a cativar espectadores em todo o mundo. Punk, A Levada da Beca, inspirou uma legião de fãs dedicados que continuam a celebrar, e homenagear a série por meio de convenções, eventos de cosplay, comunidades online e outras formas de expressão criativa à série, foi um exemplo de como o poder da televisão, pode ser usado para educar, inspirar e promover mudanças positivas na sociedade, abordando questões importantes e sensíveis de uma maneira acessível e comovente. O legado de Punk, A Levada da Breca, é um testemunho.